Bom, então para começar a editar seus vídeos aí no Windows 10, você vai acessar aqui o menu Iniciar e vai digitar Fotos. E vai acessar o aplicativo de Fotos, tá? Ele vai carregar a coleção aqui embaixo, alguns vídeos que você já editou. Você vai acessar aqui em cima, ó, Novo Vídeo. Vai clicar aqui em Novo Vídeo, Novo Projeto de Vídeo. Então ele vai cair aqui na área, você vai colocar o nome do seu projeto, o nome do seu vídeo, tá ok. E ele cai na área de edição, né, que é tipo o Movie Maker, que quem já trabalhou aí está mais familiarizado com essa distribuição aqui. Você tem o vídeo final, como ele está ficando, a sua biblioteca de imagens, vídeos e sons. E aqui a linha de tempo, o quadro a quadro, né, que ele vai fazer a montagem sequencial. Então você começa aqui adicionando, ó, biblioteca do projeto, vai adicionando aqui imagens do seu computador ou vídeos, ou de uma coleção ou da própria web, tá? Então você começa adicionando aqui na biblioteca do computador, escolhe aí os vídeos, as imagens, ó, que você quer trabalhar, né. E aí você arrasta aqui pra baixo e começa a fazer as edições, né. Então cortar, dividir texto e por aí vai. Bom, vamos mostrar aqui agora como cortar, né, um vídeo, que é uma ferramenta muito útil, né. Quem nunca precisou tirar um pedacinho do vídeo, um vídeo que é muito grande, que é cortar metade dele, cortar o finalzinho, cortar o início pra tirar alguma coisa, né. Então aqui, ó, você tá no seu programa de edição de vídeo, Windows 10, você vai adicionar, esse computador vai colocar o seu vídeo aí, o vídeo que você baixou, o vídeo que você editou. O vídeo tá aqui na tela, eu vou arrastar ele aqui no meu storyboard. E vamos supor que eu quero tirar o finalzinho dele, né, que às vezes apareceu alguma coisa que eu não queria, né, então. Então, eu vou clicar aqui no vídeo e vou aqui na opção cortar, né. Então você pode ver aqui embaixo, ó, ele tem aqui, ó, essa barrinha que é o início do corte e o fim do corte. Então vamos supor que 3,28, eu quero tirar aqui o finalzinho dele, ó, quero terminar o vídeo com 3,20. Então é só puxar aqui, né, é bem simples. Se eu quero tirar o início também, eu venho aqui, ó, tiro o início e dou um concluir. Então aqui já tá cortado, ó, baixou pra 3 minutos e 1. É bem simples, tá, e aí você vem aqui, concluir o vídeo, salva e exporta no seu computador aí, tá. Antes você faz, eu vejo a leve de como ficou, né, pra ver se cortou certinho, né. Mas é isso, cortar o vídeo é bem simples e muito útil aí, tá. Inscreva-se no canal.